Seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres de Verdade, um podcast voltado para mulheres cristãs amantes da Palavra de Deus. Você que acompanha a gente aqui toda semana sabe que eu sou a Carol Ambelino e a gente está sempre sentado aqui nessa mesa posta, às vezes tem bastante coisa, às vezes tem pouca coisa, porque o nosso desejo e o incentivo que a gente quer fazer para você que está aí em casa é ter tempo à mesa com a sua família, com as amigas, trocar, conversar. Ainda mais no tema que a gente vai falar hoje, você vai precisar conversar muito, vai precisar pegar conselhos, trocar experiências, porque a gente gasta muito tempo, gente, com quem está longe, conversando no celular e perde muito tempo dos nossos familiares, de olhar no olho, de trocar, de ter essas experiências. Então a gente chama você para a mesa para que você não perca tempo, tá bom? E se você quiser saber mais sobre o nosso ministério, sobre os conteúdos, você segue a gente lá no Instagram, no arroba mulherdeverdade.ipp, arroba mulherdeverdade.ipp. Vai aparecer aqui na tela para você e você pode ir lá, pode sugerir temas, tem pessoas que têm sugerido muitos temas. Este tema que a gente vai conversar hoje foi sugerido por vocês que acompanham a gente, que pedem, ah, eu não sei lidar com isso, eu não sei lidar com aquela situação. Então, continue mandando, sugestão de pessoas para virem falar aqui também, porque nos ajuda a construir esse projeto para vocês. E a gente tem o combinado dos três Cs, você já sabe qual que é, né? Você precisa curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e ele distribua esse conteúdo para mais pessoas. Então, combinados aqui com os nossos acertos iniciais. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, ela veio de longe, gente, nós somos chique. Ela viajou que ela vai falar numa conferência, ela deu uma passadinha aqui antes de falar na conferência, graças a Deus que deu certo. Nós estamos com a Lely Brandão, ela é casada com o pastor Madison Oliveira, mãe da Alice e do Tel, ela é conselheira bíblica e ela é administradora do perfil Café, Livros e Tulipas lá no Instagram. Então, se você não segue, ó, já segue ela lá, tá bom? Seja muito bem-vinda, Lely. Obrigada, Carol. Que prazer, que alegria estar aqui nesse podcast que eu acompanho, eu admiro muito e foi muito bom receber esse convite e hoje estou super empolgada por esse bate-papo. Sei que vai ser muito bom e edificante para a gente e para quem está assistindo também. Eu estou empolgada, porque eu vi alguns posts, né, dos seus posts no Instagram e falei, ah, a gente vai ter muita coisa para conversar. Só que antes da gente começar qualquer papo aqui no podcast, a gente faz uma pergunta para todos os convidados. Então, a gente sempre pergunta, quem é Jesus para você? Uma pergunta linda, né? E uma resposta certamente também muito preciosa. Jesus é Deus, Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Como João 1 diz, o verbo que se fez carne habitou entre nós. E por ele ter vivido entre nós, Hebreus vai falar que a gente não tem um sumo sacerdote que não possa se compadecer da gente. Foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Então, por isso, Ele é compassivo. Para mim, Jesus é compassivo. Jesus é o pão da vida, aquilo que sacia a nossa fome. Jesus é a água. Por isso, nele nós podemos beber e dessa fonte que não seca. Ele é a imagem do Deus invisível. Como Ele diz lá em João, quem vê a Ele vê o Pai. E Ele é onde todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E como diz Mateus, Ele é Deus Emmanuel. E isso eu tenho para mim sempre. Sempre volta à minha mente esse atributo divino. Ele é Emmanuel, Deus conosco. Então, muitas vezes, passando por dificuldade, passando por lutas, às vezes até crise de fé. Eu lembro, Ele é Emmanuel, Ele está presente. Ele é Deus conosco. Então, Jesus é meu amigo, meu salvador. Salvador na essência da palavra. Aquele que me salvou do pecado. Aquele que me salva diariamente das tribulações. Por isso, Ele é meu amigo, meu salvador, o meu Deus presente. Nossa, que legal. Muito legal. Você falou Deus conosco. Eu fiquei pensando, como a gente precisa lembrar disso todos os dias na nossa vida, no nosso dia a dia. Muito especial. E eu queria fazer uma pergunta. Por que café, livros e tulipas? Então, em 2017, passando por um momento bem difícil na minha vida. É aqueles momentinhos que a gente sempre tem, né? Deus sempre coloca aqueles momentinhos que é para a gente ficar mais contrita, mais próximo dele. E tem uma questão de saúde minha muito peculiar, que sempre me deixa muito rendida aos pés de Cristo. Então, eu estava nesse momento muito contrita, muito chorosa. E eu decidi, então, criar uma página nas redes sociais para compartilhar das minhas devocionais, daquilo que eu estava aprendendo. E, então, comecei essa página chamada Café, Livros e Tulipas. O nome, né? Café, porque aos montes do que você preparou aqui, é algo muito presente na minha vida, na minha igreja, na minha cidade, na minha região. O café é aquele item que reúne as pessoas. Então, passa aqui para tomar um cafezinho, ou então, vou passar na tua casa para tomar um cafezinho. Já é sinônimo de conversa, de desabafo, de aconselhamento. É sinônimo de comunhão. Então, o café seria aquele item que iria unir pessoas online, mesmo distante, né? Norte e sul do país, mas o café seria aquela comunhão, mesmo que virtual. Livros, porque nós somos o povo do livro, né? Nós somos o povo da palavra. Temos o livro principal em nossas mãos, que é a palavra soprada de Deus, mas também os livros têm nos alimentado. E a gente vive uma era muito boa na nossa teologia brasileira, onde tanta literatura boa tem sido produzida. Então, os livros são esses recursos onde nós temos sido alimentados também, né? E Tulipas, referente à fé reformada. Que legal! Nossa, muito legal! Eu gostei muito. E eu acho que é um espaço necessário, né? Para a gente compartilhar aquilo que o senhor tem ensinado e proposto. Então, é muito... Isso. E a proposta é ter um ambiente virtual muito natural. Portanto, ali não é um blog diferenciado ou uma área da minha vida, mas é a minha vida. Muito embora eu não sou aquela pessoa que está sempre postando, né? Eu acho muito legal quem está sempre atualizando as redes sociais. Eu não consigo, por causa das inúmeras demandas, mas é um ambiente de mostrar a minha vida do jeito que ela é, nos altos e baixos, mas mostrando a perspectiva de uma pessoa redimida, cristã, lidando com as demandas, lidando com temas, incentivando boa literatura, incentivando a vida devocional, incentivando a vida com Deus. E para mulheres de diferentes guetos teológicos, porque a gente não está restrita a uma bolha. Muito embora eu mencionei a teologia reformada, mas existem irmãs amadas de outras igrejas, outras denominações que são amadas, queridas, tanto quanto. Então, é um ambiente natural de conversa, de ensino bíblico, de troca, e tem sido assim tão maravilhoso, Carol, que eu nunca imaginei fazer amigos verdadeiros de conversar, de fazer videochamada, de ir para a casa do outro, ser hospedada ou ir hospedar através desse contato nas redes sociais. Então, Deus tem usado as redes sociais nesse aspecto e tem sido muito bom. É muito legal, né? A gente foi se conhecendo assim também. Então, graças a Deus. E aí eu queria que a gente começasse a conversar sobre o tema e pensar um pouquinho, por que é importante a gente falar sobre modéstia entre as mulheres cristãs? Se você quiser, de repente, definir o que é modéstia para alguém que está assistindo a gente que não sabe o que é. Quero sim. É super importante esse tema. É desafiador falar sobre modéstia. É desafiador. E eu digo pessoalmente que falo sobre esse tema com muito temor e tremor. Porque é algo que eu luto, talvez você lute também, quem está nos ouvindo, certamente, porque nós somos pecadoras. Nós vivemos num mundo mal, somos livres da culpa do pecado, mas não da presença do pecado. Então, nós lidamos com um coração corrupto, pecaminoso e estamos sujeitas a muitos pecados de diversas áreas. Então, é um tema que eu falo com muito temor e tremor, né? Sempre colocando isso primeiro na minha vida, né? Que seja verdade na minha vida, para que também seja verdade para aquelas que eu ensino. Então, é um tema super relevante. E eu gostaria de começar falando de uma história, de um conto, não sei se você já ouviu, do Rei Estánu. E ele conta a história de um rei que ele era muito vaidoso, ele era muito orgulhoso e gostava muito de ostentar. De repente, no reino dele aparece um ladrão que estava fugindo de outro reino. E ele chegou lá e fingiu ser um alfaiate. Ele chegou dizendo, olha, eu sou um alfaiate muito famoso e lá do lugar que eu venho, eu desenvolvi um tecido muito especial que somente os inteligentes podem ver. E o rei ficou muito interessado com aquilo e falou, eu pago todo o dinheiro do mundo para ter uma túnica vestes com esse tecido tão especial que você diz. E ele pagou ali muito, né, para aquele alfaiate falso, muito ouro, muita seda. E aquele alfaiate diz, então eu vou começar a produzir para você, meu rei, uma túnica muito especial. Você vai ser destaque entre todos os reis. E o rei ficou muito feliz porque era aquilo que ele queria. Então, o alfaiate foi para um ateliê fingindo produzir aquelas vestes com aquele tecido que somente os inteligentes podiam ver. E quando as pessoas passavam no ateliê, viam aquele alfaiate tentando tecer alguma coisa, mas ninguém via nada, achava estranho. E um dia o rei foi até esse ateliê e levou parte da nobreza. E esse falso costureiro mostrou, então, para o rei as vestes. Aqui está sobre a mesa as vestes que eu estou fazendo para você. E o rei fingiu ver alguma coisa na mesa para não ficar por baixo, né? Como que o rei não era inteligente? A nobreza também, para não ficar por baixo, fingiu ver alguma coisa. E aquele falso costureiro falou, vamos organizar um desfile maravilhoso, onde todos poderão contemplar as suas vestes novas. Então, organizaram um grande evento e o rei, então, vestiu aquelas vestes que somente os inteligentes poderiam ver. E ele foi desfilando pela cidade e a nobreza fingia ver alguma coisa e falava, oh, que esplendoroso. E o rei ouvia aqueles sons de exclamação e ficava todo cheio de si. E a plebe que assistia aquele desfile, para não ficar por baixo, porque a nobreza, afinal de contas, também estava reagindo, também reagiu de forma, oh, que vestido esplendoroso. E até que, na multidão, apareceu uma criança e gritou, pessoal, o rei está nu. E todos, então, ficaram olhando um para o outro, sem graça. Encerrou-se o desfile e o conto fala que o rei se trancou no castelo e nunca mais saiu, pela vergonha. E aquele costureiro falso fugiu, levando todo o dinheiro. Esse conto é muito conhecido e tem muitas aplicações, muitos teóricos das diversas áreas usam ele para tirar grandes lições. Mas, para o nosso tema modéstia, ele traz também um quê de questionamento. Quando a gente tem um perfil de pessoa muito vaidosa, muito orgulhosa, que deseja se destacar, a gente tem um personagem que cria e dita uma moda que todos fingem achar bonito, fingem aceitação, para não ficar por baixo. Então, a gente tem uma histeria coletiva, onde todo mundo fingia admirar, fingia ver beleza, fingia normalidade quando o rei estava desfilando nu. E somente uma criança teve a coragem, pela sua inocência, de dizer a verdade. Então, quando a gente fala de modéstia, a gente parece que está diante de um delírio coletivo, onde as pessoas estão dizendo, é normal ser orgulhoso, é normal ser vaidoso, é normal se vestir assim, é normal agir assim. Embora a gente vai chegar lá, mas modéstia é muito mais do que vestimenta. Mas é normal ter esse espírito orgulhoso, mas é preciso ter pessoas de coragem para dizer, não é isso. E talvez nós, cristãos, sejamos essas pessoas. Por estarmos diante da verdade, num mundo de verdades relativas, nós estamos diante da verdade absoluta. Então, nós somos aqueles que podem olhar e dizer para o mundo, vocês estão nu, não há beleza nisso que vocês estão construindo. Existe um outro padrão a ser desenvolvido, um outro perfil a ser desenvolvido. E esse perfil começa com a modéstia. Então, a modéstia era importante para a gente nessa conversa, porque é um tema que a Bíblia fala. A Bíblia fala muito sobre isso, de Gênesis e Apocalipse. Então, se a Bíblia fala, a gente fala também. Por isso é importante falar sobre isso. É importante falar sobre isso, porque há muita dúvida e confusão sobre o tema. O que é modéstia? E a gente vai chegar lá, definindo e conceituando o que é modéstia, tem a ver com o quê? É só para mulheres? É para homens também? É sobre roupas? É sobre o quê? Então, se há confusão, a gente precisa esclarecer. A gente precisa falar sobre isso. E também é muito importante falar, porque é uma virtude que todo cristão deve cultivar. Existem virtudes que a Bíblia diz, os cristãos precisam refletir isso. Porque se andamos no Espírito, como Gálatas fala, iremos frutificar com aquelas questões, aquelas virtudes. E modéstia, sendo um sinônimo de humildade, é uma virtude que todo cristão deve cultivar. Então, por isso, esse bate-papo, que em uma hora será insuficiente para esclarecer tudo, ele é muito relevante para a gente. E eu achei muito legal, né, quando eu vi o post que você fez e vejo o que algumas pessoas falam, eu me incomodo muito com esse tema, porque sempre quando eu vejo modéstia, aí você vê aquelas mulheres vestindo umas roupas dos anos 50, e algumas coisas de você pode fazer, você não pode fazer. E eu penso, eu tenho a impressão que na Bíblia a modéstia vai um pouquinho além dessas coisas de você pode, não pode, veste, não veste. Eu vejo que às vezes ela está ligada ao nosso falar, às vezes ela está ligada à nossa postura, e ela vai aparecendo conectada a muitos aspectos da nossa vida. E no nosso ambiente cristão, ela ficou simplesmente reduzida, eu sinto assim, que é só a nossa forma de nos vestir. Não sei se é por uma onda que a gente está vivendo agora, e as mulheres olham para o estereótipo mesmo. E aí você fica encucada com uma veste, tira, põe, não use mais, e quando às vezes, geralmente, né, às vezes não, mas muitas das vezes, aquilo que a mulher está vestindo reflete aquilo que está lá dentro. Então a nossa preocupação está muito mais ainda sempre, você precisa dar muita graça e misericórdia para olhar para o interior, e não só para aquela pessoa estar aparentando, porque às vezes até a roupa que ela está usando é um grito de socorro. Eu lembro que quando eu era adolescente, aqui em São Paulo tinha muitos emos. Na época do emos, né, do cabelo aqui na cara, usando preto, pintando o olho de preto, eu acho que eu passei por essa fase. Ah, passou? Minha mãe que eu diga. E tinha gente que usava porque estava na moda, mas tinha gente que usava como é um grito de socorro mesmo, eu estou triste, eu estou deprimido, e às vezes a gente só olha para aquilo e fala, ah, não vai usar mais isso aqui, pare de usar isso, e às vezes aquilo está refletindo o que está no coração da pessoa, né. E aí eu queria que você ajudasse a gente a pensar assim, eu preciso pensar em modéstia só quando eu falo do meu guarda-roupa, ou eu preciso pensar de modéstia de uma maneira mais ampla? Muito boa a pergunta. Tu começaste a falar que parece que as mulheres estão querendo voltar no tempo, né, então falar de modéstia é ver mulheres vestidas como se estivesse na década de 50. E isso é um perigo, né, porque é uma fuga para o passado, como se apenas na década de 50, 40, a Era Vitoriana, as mulheres eram puras, castas, e havia princípios. Sendo que o pecado sempre existiu, e mesmo na Era Vitoriana, década de 40, 50, o coração do homem era pecaminoso, havia pecado, e por mais que haviam vestes que cobriam bastante o corpo, bastante volumosas, o homem ainda era um homem pecador, corrupto. Então, essa fuga para o passado é perigosa, e não é uma vertente que a gente precisa seguir. A modéstia não tem a ver com o movimento retrô ou vintage, isso não é modéstia em relação às roupas. Mas o teu questionamento é de olhar para a modéstia em termos mais profundos, e isso é super importante para começo de debate, né. Na verdade, a gente começa nessa profundidade e vai terminar nela também, muito embora a gente possa chegar em aspectos práticos, né, numa questão mais próxima da superfície, mas a gente começa e termina olhando para o coração. Vamos lá, então, o que é modéstia, né, vamos tentar definir. Se nós olharmos para o dicionário, eu trouxe aqui uma definição do Michaelis, e diz que modéstia é simplicidade, humildade, ausência de luxos, riquezas e ostentação. Também está relacionada com pudor, com postura e decência. Então, numa conceituação fora bíblica, as pessoas já entendem a modéstia como um sinal de humildade, como simplicidade, ausências de luxos e ostentação. Então, mesmo se a gente não estivesse, né, olhando para a Bíblia, a gente já entenderia a modéstia, no sentido de ser humilde. Então, a gente pode entender que a humildade não está apenas em... A modéstia, na verdade, desculpa, não está apenas na questão das roupas. Então, vamos imaginar alguém que tem muitos recursos, alguém muito rico, e se ele é muito ostentador, se ele esbanja muito o que ele tem, ele não é modesto. Imagina alguém que é muito inteligente, que é muito eloquente, fala muito bem, ele é dono de um saber muito específico. Então, eu falo para você, ah, eu sei sobre história, geografia, eu sei sobre teologia, né? Então, eu falo para você com altivez daquilo que eu sei fazer, de uma habilidade intelectual. Isso também não é modesto. Inclui também a questão das vestimentas. Então, se eu tenho um corpo que é muito bem trabalhado, se eu tenho uma parte do meu corpo que é muito, enfim, que eu gosto muito, eu desejo mostrar, é o mesmo princípio daquele que quer mostrar riqueza, aquele que quer mostrar a eloquência, aquele que quer mostrar um estado social, aquele que quer mostrar uma parte do corpo, né? Ele quer mostrar poder, orgulho e vaidade com aquilo que ele acha que ele tem acima dos outros. Então, a modéstia, ele é um comportamento que pode ser visto em várias áreas e que também está relacionado às roupas. No dicionário bíblico, a modéstia vai ter essa definição. No original, o termo é aidos ou aidos, a pronúncia do original. E é muito interessante essa definição do dicionário bíblico que diz que a modéstia é um sentimento de vergonha, uma humildade. Então, você é o contrário do orgulho da altivez, que te dá uma sensação superior ao outro. A modéstia é um sentimento de vergonha, timidez, é uma reverência. Então, se você pensar na reverência, você se prostra perante o outro, né? Você tem o outro como superior a você. E também, no dicionário bíblico, modéstia é consideração para com os outros e respeito. Olha só como, biblicamente, quando a gente vai para os textos bíblicos, onde a palavra modéstia aparece, que é principalmente 1 Timóteo 2, 1 Pedro 3, a gente pode ler a posteriori, quando a gente vai para o dicionário bíblico, vai para o original, a palavra quer dizer reverência, considerar o outro superior a si. Olha que interessante, né? Porque é um mandamento, é uma postura bíblica de Gênesis e Apocalipse. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós temos uma obrigação de cuidado e amor para com o próximo em todas as áreas. Não é à toa que o Novo Testamento é cheio dos uns aos outros. Amar uns aos outros, respeitar, suportar, orar e também considerar os outros superiores a nós mesmos, inclusive naquilo que a gente tem nas riquezas, na eloquência e em relação ao nosso corpo também. Então, a modéstia vai além das vestimentas e é como se o nosso coração estivesse reverente tanto para diante de Deus, para com Deus, quanto para com o outro. Então, é um coração modesto, aquele coração que diz que eu diminua para que Jesus cresça. Esse é um coração modesto. Então, a modéstia, ela é um refletir de um coração humilde, reverente, que tem tanto a Deus como o Senhor e Rei sobre todas as coisas, reverente a Cristo como também reverente ao próximo. Então, não é que eu tenho você e eu vou, então, mostrar para você que eu sou aquilo, que eu tenho aquilo. E nós, mulheres, fazemos isso de várias formas. Fazemos isso com as nossas roupas. Olha só, Carol, como eu sou bonita. Olha só, Carol, como eu estou bronzeada. Olha só, Carol, como os meus meses na academia já surtiram efeito. Então, às vezes, a gente quer mostrar para causar inveja nas nossas irmãs. Isso, às vezes, intencionalmente, também, às vezes, de uma forma mais inconsciente, de uma forma mais sutil, mas não deixa de ser pecado, que o Senhor nos manda sondar o nosso coração. Então, mesmo uma atitude sutil, não pensada, ela ainda assim é pecaminosa, tanto para as pessoas do mesmo sexo, quanto também para as pessoas do sexo oposto, mostrar que você é sedutora, que você é bonitona. Então, as mulheres têm muito isso. Então, a modéstia é uma disposição do coração. E os ímpios, como não amam a Deus, eles não têm um coração regenerado, eles não são modestos, mas nós que somos cristãs, transformadas, regeneradas, temos o dever de ter uma conduta em todas as áreas, baseada na modéstia. Seja ela quanto à nossa eloquência, quanto a um conhecimento, inteligência, aos recursos que talvez Deus nos deu, recursos financeiros, patrimônio, status social e também na nossa aparência. Porque daqui a pouco a gente vai falar que moda é uma ferramenta de comunicação, né? O que a gente está comunicando? Se a gente está comunicando um interior que não está tão transformado assim, e a modéstia tem isso, né? As nossas vestes têm isso, de comunicar. A gente está comunicando que a gente não está tão transformado assim, ou a gente está comunicando que a gente está vivendo em plena submissão a Deus? O que a gente está comunicando quando a gente está olhando um para o outro, quando a gente está se maquiando, quando a gente está fazendo procedimentos estéticos, quando a gente está se vestindo? O que a gente está comunicando, né? Então, a modéstia, resumidamente, é um ato de amor a Deus, a modéstia é um ato de amor ao próximo e a modéstia é um ato de amor a si mesmo. É um ato de amor para aquela pessoa, no caso eu, você que está sendo transformada por Cristo dia após dia. Então, a modéstia é um ato de amor. Nossa, achei isso muito legal, muito profundo, né? Porque vai muito além do eu posso ou não posso, mas é o que eu quero refletir, né? É a quem eu quero agradar quando eu estou fazendo, vestindo, gastando, enfim, enquanto eu estou vivendo. O que a minha vida está dizendo para as outras pessoas? E uma coisa que eu achei muito interessante que você disse é isso está demonstrando que eu estou sendo transformado ou que eu conheci a Cristo, mas isso não fez a mínima diferença na minha vida. Eu achei isso muito legal e uma pergunta importante para a gente se fazer. Será que a forma como eu tenho vivido demonstra que o Senhor habita em mim e tem transformado a minha vida? ou se as pessoas olharem para mim e olharem para uma pessoa que não conhece a Cristo, elas vão ver a mesma coisa? Antigamente, Carol, eu não sei se acontecia com você, mas acontecia comigo. Não é um referencial de identificar um crente ou não, mas antigamente eu reconhecia aquelas pessoas que eram cristãs pelas roupas. Antigamente, né? Você olhava na rua, essa pessoa é crente? Pelas roupas. Claro que isso não é um padrão, mas também deveria fazer parte, né? Em um tempo onde os cristãos se vestiam, se portavam de uma forma na conduta, então, muito tempo atrás os cristãos eram aqueles que pagavam, não deviam, aqueles que se vestiam bem, eram educados, eram aqueles que ajudavam nas ações sociais, eram pessoas que externavam boas obras, assim como a Bíblia nos manda. Então, o mundo reconhecia os cristãos. Hoje está ficando bem difícil, né? E eu não quero me ater nessa questão do estereótipo, né? Não é isso que a gente está falando, mas também perpassa por isso, né? Ser sal e luz é uma obrigação nossa e que vai se refletir em amplos aspectos. Testemunhar, refletir a Cristo, temperar esse mundo. A gente, como cristãos, vivemos na contramão desse mundo. Sempre seremos criticados, detestados, porque esse mundo realmente nos odeia. Então, querer nos amoldar é um grande risco, né? Então, quantas nossas vestes é um grande risco para a gente querer nos amoldar? Ah, mas todo mundo faz. Ah, todo mundo ostenta o que tem. Todo mundo compra um carro novo e ostenta. Não é um coração modesto. Todo mundo se gaba dos seus títulos e currículos. Por que eu não posso? Ah, todo mundo usa lá o seu cropped. Todo mundo vai para a academia lá com sua roupa e tal. Por que eu não posso? Porque a gente é diferente, né? Então, a gente precisa ser diferente em todos os aspectos. E, como você disse, não é uma questão de pode ou não pode. A gente corre muito risco de criar uma lista pronta. Comportamento modesto, lista pronta, está aqui, faça o seu download. Nós não vamos encontrar esse documento para download porque ele é muito perigoso. Porque, inclusive, eram os erros dos fariseus. Eles cumpriam a lei, inventavam e faziam até mais do que era necessário para justamente arrotar uma superioridade. Será que isso era modesto? Não. Quem olhava por fora via um comportamento perfeito. Se fosse medir o tamanho da saia, se fosse medir o tamanho da blusa, talvez eles cairiam no checklist do Senhor. Mas não, porque Jesus, em todas as suas conversas com os fariseus, ele mostrava que ele estava olhando o coração. Então, podem haver aplicações muito práticas sobre a modéstia. Tipo, que roupa vestir? Que tamanho de blusa? Pode haver. E eu gosto dessas orientações feitas um a um, pelo discipulador, pelo pastor. Você pode até postar alguma coisa ou outra, mas sempre na abordagem de Jesus. Começando pelo coração, porque essa transformação precisa vir de dentro para fora. O evangelho não funciona ao inverso. Eu não posso querer me amaldar de fora para dentro. Começar com uma capa de crente, para depois vir o coração de crente. Ao contrário, Jesus, quando ele nos salva, ele circuncida o nosso coração. Ele troca o nosso coração. E o processo de santificação não é imediato, ele é processual, demora um pouquinho, mas é de dentro para fora. Então, se queremos mulheres e homens que pareçam e reflitam Cristo nas suas roupas, a gente precisa alcançar o coração desses homens e mulheres com uma transformação genuína, como Romanos 12, 2 vai dizer, uma transformação de mente, uma cosmovisão diferente, um pensar diferente e esse pensar diferente certamente virá num reflexo exterior daquilo que essa pessoa vai falar, do seu linguajar, das suas conversas, não vai haver mais conversação torpe, não vai haver mais uma roupa escandalosa, uma roupa muito reveladora, mas vai haver um testemunho, mas porque essa transformação já aconteceu de dentro para fora. E é interessante você falar isso porque o pastor Arival, ele sempre fala aqui que é muito difícil ele conseguir comprar alguma coisa hoje porque eles não acreditam mais na palavra de pastor porque tem muito pastor caloteiro, então ele vive brincando, ele fala vocês parem de dar calote porque antigamente eles acreditavam só na palavra de um pastor porque ele fala ele é um pastor hoje em dia fala ele é pastor então ele é mais um dos que vai passar a pera como é triste isso para a gente porque a gente não está mais preocupado com o que as nossas atitudes estão revelando para o mundo se todo mundo faz eu também posso fazer mas nós não fomos compradas por um alto preço para fazer aquilo que a gente quer fazer a gente foi comprado para fazer aquilo que ele deseja e a gente fez uma época um curso aqui na igreja e aos poucos a gente tem tentado voltar para ele e a gente ensinou um pouco de coloração de tipo que vai qual é o tipo de corpo que você tem e quais são as melhores roupas que ficam melhor para esse estilo corte tipo de tecido e eu achei tão interessante porque é um assunto tão vasto e é um assunto tão rico e envolve a moda sim só que as professoras que davam para a gente elas mostravam com o mesmo tipo de tecido para aquele corpo uma roupa extremamente vulgar e uma roupa adequada e ela falou assim qual das duas mulheres você olha e acha que ela está linda ela falou então você não fica linda como essa mulher porque você não tem um ajuste fino então às vezes é um cinto que você precisa pôr só já resolveu às vezes é pôr a blusa para dentro ou às vezes é pôr a blusa para fora ou às vezes é só você prender o seu cabelo e aí a gente foi aprendendo as dicas e a gente fez as cores então agora eu tento mas nem sempre se eu gosto de outra cor eu compro mesmo assim mas comprar só coisas da cor que fica mais adequada ajustada e o que eu achei muito legal que elas disseram é o senhor colocou cores em você que vão combinar com outras coisas que vão realçar as cores que o senhor deu para você e a gente podia ir atrás disso né de descobrir dar um pouco de trabalho que a gente vai ter que se dar um pouco mas é uma forma da gente fazer o uso da moda mas de uma maneira mais consciente prudente então eu aprendi que tem coisas que eu gosto de usar que não ficam bom no meu tipo de corpo e acontecia comigo também às vezes eu via as minhas amigas usando por exemplo uma calça legging em algum perfil de corpo as calças legging ficam muito legais uma blusa mais comprida e tal às vezes uma mulher mais baixinha as pernas não ficam tão em evidência tem um perfil mais magrinho as calças legging nesse perfil fica muito natural fica muito bonito não é chamativo mas eu sou alta então eu tenho mais pernas né talvez do que tronco então quando eu usava calças legging ficava muito em evidência aparecia muito as minhas pernas mas por que fulano de tal pode usar e eu não posso usar então assim só um exemplo mas são várias coisas às vezes uma calça às vezes um formato de blusa porque esse conhecimento do seu corpo ele é muito interessante porque não é só saia é modesto porque às vezes saia em alguns perfis né de corpo não fica muito modesto fica muito revelador em outros já ficam bem legal então conhecer o seu corpo esses cursos são muito muito legais né eu também já fiz alguns fiz a minha a minha coloração pessoal com a minha amiga Leilani descobri minha paleta de cor inverno hoje eu não estou na minha paleta você está no lilás que é inverno mas ajuda muito por quê? porque Deus é um Deus de beleza a beleza importa nós não estamos falando que uma mulher modesta é uma mulher feia uma mulher modesta relacionada às vestes né modesta é aplicada às vestes é uma mulher desleixada é uma mulher que não tem zelo na escolha das cores dos tecidos das roupas isso não tem nada a ver não tem nada a ver mesmo porque o crente o cristão não está né proibido de estar na moda de conhecer a moda por quê? porque como eu falei no início a moda é uma ferramenta de comunicação e o cristão comunica o tempo todo a gente comunica com palavras a gente comunica com ações e a gente comunica também com essa ferramenta que é a moda então uma decoração de um ambiente a decoração de um espaço como esse a paleta de cores das nossas casas das nossas igrejas e também daquilo que nós usamos e quando nós vamos olhar para as escrituras nós vemos que a bíblia fala sobre vestes também de gênesis apocalipse mas realmente é de gênesis apocalipse então por exemplo a gente vai olhar para as roupas dos sacerdotes eram muitos detalhes muitas cores muitas pedras preciosas então dizer que Deus não se importa com a beleza com o estilo com as né com a ornamentação nós não podemos dizer isso porque Deus se importa Deus é um Deus de beleza eu acho bem também bem interessante a gente conceituar são dois três conceitos na verdade que estão muito ligados a modéstia relacionada às roupas que é a sensualidade a moda e a beleza o que é sensualidade o que é moda o que é beleza sensualidade é exatamente essa inclinação de despertar ou impulsionar sentidos porque sensual tem a ver com sentidos tem até um artigo cristão sensual nem gosto muito desse termo porque hoje hoje em dia sensual tem a ver realmente com os sentidos mas com os sentidos para despertar o prazer sexual então a sensualidade que inclusive quando a gente vai estudar lá os estilos pessoais né cada um tem um estilo estilo romântico muito muito floral o estilo dramático então tem um estilo sensual o estilo sexy é uma intenção de alguém de uma mulher ou de um homem se vestir de uma forma que ele ou ela desperte os sentidos da pessoa que vê voltado para o prazer sexual então a sensualidade não é outra coisa se não querer fazer você ter um pensamento relacionado a sexo ao meu respeito e a bíblia vai chamar isso de defraudação a bíblia vai dizer que isso é pecado porque eu não tenho direito de despertar o desejo em outra pessoa um desejo que eu não vou poder suprir a bíblia fala então quanto a isso irmãos não defraudei não defraudei uns aos outros então é um cuidado que nós cristãos devemos ter então se aquela cor que eu estou vestindo vai despertar um desejo sexual em outra pessoa no sexo oposto se aquele decote se aquele corte se aquela transparência se aquela intenção de olhar se aquela sobrancelha feita com mais dramaticidade é para despertar uma sensibilidade quanto ao prazer sexual estou pecando isso é sensualidade o mundo vive para isso então assim é algo muito comum do pensamento mundano né ah essa roupa aqui está bem legal porque ela é um pouco mais sexy então hoje eu quero parecer um pouco mais sexy meus hormônios hoje estão em alta então eu quero abalar então é um pensamento muito normal né inclusive talvez uma fala que de incentivo faz bem para você ser sexy sua autoestima vai lá para cima só que esse pensamento não pode chegar na mulher cristã e nem no homem cristão né isso é sensualidade moda nós já falamos é uma ferramenta de comunicação a moda comunica né a moda comunica através das cores dos cortes então a gente tem moda boa a gente tem moda ruim a gente tem moda é que não reflete não comunica bem a gente tem moda que comunica bem o cristão tem que ser muito inteligente em relação a isso e a beleza é algo que eu gosto muito de falar porque uma das características de Deus um dos atributos de Deus de Deus é belo Deus é belo e a beleza vem de Deus se há beleza no pôr do sol se há beleza numa paisagem se há beleza num recém-nascido se há beleza numa mulher ou num homem essa beleza vem de Deus né e a beleza tem esse tripé porque é uma virtude divina e a expressão do que é harmonioso bom belo e verdadeiro então a beleza tem essas virtudes esses princípios a beleza reflete o que é bom belo e verdadeiro por isso a mulher cristã ela é bela ela deve ser bela e ela deve buscar a beleza verdadeira e é exatamente as passagens né de Timóteo e Pedro vão nos dizer o que é a beleza verdadeira né que não seja o adorno de vocês isso que é exterior não é uma condenação para não usar os adornos por favor porque tem umas mulheres também que eu misericórdia é o contrário é para usar até porque quando a gente vai para o apocalipse a noiva está adornada né então o adorno ele é algo presente então o que o autor está querendo dizer ali é que existe uma coisa superior ao adorno físico uma beleza que é incorruptível então o enfoque ali é mostrar algo que nunca vai passar né para que o nosso coração porque a modéstia é uma questão do coração e a nossa vaidade não esteja naquilo que vai passar porque se você faz um procedimento estético aqui para levantar alguma coisa daqui a alguns anos isso vai cair de novo né se você gasta muito dinheiro investindo nisso ou naquilo aquilo vai passar então se está de acordo com as suas posses se está consumindo uma fatia saudável do seu tempo isso é bom mas se você está correndo atrás de ser bela e mais bela gastando o que você não tem gastando todo o seu tempo e assim você não tem tempo de ler a Bíblia de visitar uma irmã de discipular alguém porque todo o teu tempo é voltado para o teu cuidado para a tua autoestima para o teu autocuidado você está pecando então a beleza não é algo que nós devemos evitar pelo contrário refletir porque nós temos um Deus belo então uma mulher desleixada ela não reflete o Deus belo Deus belo que ela tem fala Deus fala nesse momento mas ela deve se lembrar existe uma beleza incorruptível que eu preciso buscar né um adorno do coração como a passagem bíblica diz um espírito manso e humilde e você falou eu fiquei brincando de falar Deus quer que os meninos da igreja eles reclamam muito eles falam assim ai tem menina que ela podia passar só um pente no cabelo antes de vir para a igreja eu não consegui identificar quem são essas meninas que eles falam porque eu acho as meninas aqui que elas se vestem muito bem elas cuidam muito mas como as pessoas reparam né e eles reclamam ah essa daí não penteou o cabelo ela só vem com a roupa não sei o que e é interessante isso porque a gente está comunicando alguma coisa e as vezes as pessoas querem estar perto de nós pela forma como a gente se veste que no curso que a gente fez a professora falou olha tem certas cores por exemplo laranja laranja receptiva alegria então quando você usa laranja quando você vai fazer uma reunião com seus na empresa tudo você não pode pôr preto o que você está comunicando para essas pessoas se você vai em uma reunião vestida de preto ah eu não queria estar aqui nossa que coisa aí ela falou não você tem que ir com laranja você tem que ir com uma cor mais agradável atrativa aí fiquei pensando hum mas ela é o impacto que isso causa e realmente as cores que a gente vai usando mudam e o que eu acho legal é pensar assim ela falou olha tem gente que precisava cortar um pouquinho o cabelo do jeito que está ficar muito pesado deixa o semblante muito caído e são pequenos detalhes as vezes que vão fazendo toda a diferença em quem nós somos naquilo que a gente está comunicando e as vezes a gente não pensa porque eu vou só prender o cabelo e vou andar só assim ou eu vou vestir só esse tipo de roupa e eu não percebo que eu estou comunicando alguma coisa para as pessoas também quando eu estou me vestindo muito bem ou muito mal ou tanto faz põe o que tem aí mesmo e vai usando e vai levando e eu vejo que isso é importante até para as mães quando elas vão vestir os filhos porque as vezes é uma menina mas ela tinha um monte de irmão mais velho então vai usar as roupas dos irmãos e tem roupa que dá para usar mas tem roupa que não dá para usar e você acaba pondo a menina sempre que você olha parece que é mais um menino da família é verdade e é interessante você falar dos meninos observar as meninas estão precisando de se cuidar mais e é importante porque por exemplo vamos imaginar são meninos solteiros moças solteiras se em algum momento elas vão encontrar o seu amado o seu futuro marido e eu sempre falo para o meu filho Théo você vai buscar uma esposa primeiro cristã você vai buscar uma esposa inteligente você vai buscar uma esposa que goste do lar e queira ter filhos mas você também vai buscar uma esposa muito bonita viu Théo porque no ambiente do casamento o marido precisa admirar a esposa e a esposa o marido então é interessante os meninos observarem porque as meninas precisam ser belas para os seus futuros maridos vamos dizer assim mas principalmente cultivando uma beleza na qual quando elas casarem elas vão ser admiradas por aquele que verdadeiramente tem condição de admirar de usufruir de retribuir e de ter essa alegria na beleza porque a gente vê em Cantares tanto os elogios quanto a a beleza o corpo o meu amado tal qual a macieira entre os bosques é o meu amado entre os homens ou seja tem tantas árvores aqui mas o meu marido é o meu marido então essa admiração que também perpassa o físico que lá em Cantares a gente vê essa expressão da admiração pelo físico no casamento é algo muito bom então as mulheres casadas que nos ouvem cultivar o cuidado do seu corpo do seu cabelo do seu cheiro do seu perfume das suas roupas principalmente para aquele que pode usufruir dessas coisas que é o seu amado então sempre está bem arrumada zelosa bonita para que ele elogie e assim ela vai ter o melhor dos elogios não dos homens das redes sociais não das curtidas não dos amigos do chefe mas daquele que deverá elogiar verdadeiramente que é o seu amado então as mulheres casadas às vezes são mais desleixadas nesse sentido mas devem ter preocupação com as vestes assim também com as solteiras porque na verdade a beleza é serviço é um serviço ao próximo também olhar alguém com harmonia de cores um vestir um corte de cabelo e essa harmonia faz parte da beleza e ela pode glorificar a Deus se ela não é reveladora se ela não é sensual se ela é harmoniosa reflete o que é belo o que é verdadeiro o que é justo isso é muito bom tem um livro é até do do MacArthur que vai falar que ele ele afirma assim que Eva era a mulher mais bela que já existiu porque ela era uma mulher justa uma mulher santa e uma mulher criada a imagem de Deus e quando Adão então né coloca ali a primeira poesia da Bíblia né essa final é carne da minha carne o osso dos meus ossos revela então que ela era uma mulher muito bela né então o princípio da admiração ali no primeiro casal e você falou eu lembrei que uma das mulheres que fez esse curso de imagem pessoal ela cortou o cabelo né e ela chegou em casa o marido ganhou uma nova esposa tão bom né ouvir isso e ela só cortou o cabelo ela ficou mais leve ela entendeu não é preciso deixar meu cabelo mais leve um pouquinho então são detalhes né que vão fazer toda a diferença no relacionamento no dia a dia assim eu vejo como a gente precisa ajudar umas às outras também nessas questões a gente precisa falar sobre isso a Larissa Ferrara usa uma expressão que eu acho muito legal ela falou olha seu marido sai na rua ele vê bolo de chocolate e tem mindeiro aí ele chega em casa tem um bolo de chocolate lá sem graça ele não vai querer porque ele viu vários tipos de bolo de chocolate então ele quer chegar em casa e encontrar o melhor bolo de chocolate que ele pode encontrar porque aí ele vai querer provar se deliciar daquele bolo de chocolate aí ele fica vendo um monte de bolo de chocolate e chega em casa é sem graça e eu acho que o legal que ela traz é que você não precisa ser o melhor comparado com as outras pessoas mas você tem que ser o melhor que você pode ser porque o seu marido casou com você olhando para o melhor que você pode ser então eu acho muito legal essa expressão que ela traz porque vamos cuidar um pouquinho também né não é só porque a gente é crente que a gente tem que andar feia verdade e às vezes aconselhando individualmente algumas irmãs eu falo não revele muito do seu corpo na rua mas revele em casa a roupa que você não pode usar na rua se você tiver um ambiente de casa tranquilo que você não more com outras pessoas estranhas lá é o local de você usar né para que o seu marido possa ver e desejar então assim não revele na rua mas revele em casa né então combina muito com a história do bolo de chocolate né ou seja ter um bolo de chocolate em casa disponível na bancada né apetitoso isso é importante né e eu queria que você comentasse assim com a gente um pouco por que que a gente precisa então levar esse tema tão a sério e a gente precisa pensar nele no nosso dia a dia na nossa vida que não é um tema assim que ah eu penso se der eu olho pra ele se der a primeira coríntese vai dizer que nós somos templo do espírito santo né que nós não vivemos mais segundo o nosso querer nossa vontade mas nós vivemos pra glorificar a Deus nosso corpo não é mais nosso mas ele tem um dono e esse dono é Deus e é importante falar desse tema porque hoje se fala muito em autonomia né eu tenho autonomia pra fazer o que eu quiser você Carol você tem as duas regras você não veste tal roupa mas eu visto se eu quiser eu tenho liberdade cristã pra isso né você não faz tal coisa mas eu posso fazer quem vai me condenar quem vai me julgar então a autonomia é um conceito muito presente no mundo infelizmente também na igreja só que ele é um conceito que não existe teologicamente porque o homem nunca foi criado pra viver em autonomia o homem foi criado lá em Gênesis 1, 27 e recebeu orientações ou conselho de Deus para o que ele deveria fazer então o homem não foi criado pra viver de forma autônoma baseado então nas suas concepções desejos e vontades mas pra cumprir o conselho de Deus Deus cria o homem a mulher ele diz quem eles são da identidade dele Zacar Nekebar esse é o homem esse é a mulher esse é macho esse é fêmea dá um mandato cultural agora vocês vão fazer isso aqui então o homem foi criado para viver segundo o conselho de Deus não de forma autônoma e aí vem Gênesis 3 Eva a posteriori Adão pecam mas porque seguiram o conselho da serpente nessa ocasião então eles ouviram o conselho do mal foram criados para viver de acordo com o conselho do bom justo senhor santo mas a partir de Gênesis 3 ouviram o conselho do mal e aí nós temos o que temos o pecado na humanidade e a partir de então o homem não tem mais como escolher o bem e o mal ele nasce em pecado ele só tem como escolher o que é mal então a autonomia é uma falácia não existe autonomia nós fomos criados para viver segundo um conselho e hoje como nova criatura que somos o senhor nos dá uma chance ele nos chama e Efésios vai dizer olha eu tirei vocês do império das trevas e lá vocês eram escravos vocês também não eram autônomos e coloquei vocês no reino do filho do filho coloquei você coloquei vocês no reino do filho do meu amor o reino da luz e aqui vocês também são servos de Cristo e a palavra servos no original é escravo dolos é escravo então não somos mais escravos do pecado mas somos escravos de Deus mas ele é bom justo compassivo então a autonomia de fazer o que quiser não é algo presente não é algo possível por isso quando a gente pensa em modéstia a gente pensa que não é o que eu quero fazer não é o que eu acho ser apropriado mas é aquilo que o meu senhor nos orienta ou me orienta a fazer o meu corpo não é mais meu o meu corpo é de Cristo meu corpo é templo do Espírito Santo e por isso eu preciso refletir eu preciso obedecer somos criados para obedecer então isso é importante para a gente ter em mente que falar de modéstia viver modestamente é viver em obediência somos templos do Espírito Santo e o que a gente pensa o que a gente fala o que a gente reflete veste é aquilo que precisa estar de acordo com a palavra de Deus nossa o tempo não passa que ele voa quando a gente vai olhando eu não acredito nisso quase então eu quero fazer uma última pergunta o que você diria para as mulheres que estão ouvindo a gente falar assim tá bom Lely eu ouvi mas não concordo tenho muita dificuldade com esse tema porque ele vai esbarrar em muitas coisas para que de repente elas tenham por onde começar para que o senhor trabalhe no coração e na mente delas que você não assistiu volta aqui na nossa lista a Simona Zache veio na primeira temporada e ela conta o testemunho dela ela é uma das expuladoras aqui e ela fala que a última coisa que foi convertida na vida dela foi o guarda-roupa que foi um processo mas chegou lá então volta lá que você pode ter uma inspiração mas eu queria saber o que você diria para essa mulherada eu diria primeiramente que existem princípios né a modéstia tem princípios eu queria listar alguns deles agora humildade por isso começa no coração existe a adequação ou seja os ambientes os momentos os locais que você está nós estou falando que é para usar um vestido longo com muitos babados um vestido de galo o tempo todo se você vai na padaria existe a questão da adequação outro princípio da modéstia é a moderação né ou seja também não é recomendado algo que ostenta demais né mesmo que você possa mesmo que você tenha recursos mesmo que você saiba você está falando de uma habilidade ou de um algo intelectual é a moderação também outro princípio da modéstia é a comunicação porque ele comunica o interior e também outro princípio em relação às vestes é que ela cobre o corpo então quando a gente vai ver lá em Gênesis quando Deus faz vestes ao primeiro casal a palavra lá das vestimentas no original é algo é uma túnica que cobre o corpo então um dos princípios da modéstia é cobrir né não pode ser revelador se a gente está falando de modéstia relacionada às roupas é algo que cobre né então esse é um dos princípios também não adianta falar assim ah esse aqui está modesto se não está cobrindo se não está cobrindo não é modesto né e é bem legal a gente vai voltar para esse ponto se não está cobrindo se está revelando demais ele está revelando não só o corpo mas está revelando o coração tem uma questãozinha lá no coração que ainda não está sendo tratada ou eu não me ou é um tipo eu não me importo com a tua opinião ou a igreja é muito legalista ou eu estou cansada das regras sempre revela alguma coisinha que está lá no coração então o que eu diria para as irmãs como você disse é processual o crente se converte né é alcançado por Cristo e a gente vai notando os nossos pecados vai conhecendo a gente num olhar que a gente não conseguia ver antes como o Salmos fala né na tua luz eu vejo a luz nos é dado o discernimento e aí aos pouquinhos a gente vai vendo olha nossa eu sou invejosa nossa eu sou egoísta nossa eu tenho um linguajar tão torpe e aí a gente vai chegar lá nas vestes e é processual eu diria também que não achar que você não precisa saber aprender com os outros que você já sabe tudo não tenha orgulho e não ache que você não precisa das outras pessoas né você sempre precisa então se alguém comunica alguma coisa para você olha eu achei que a tua roupa não está tão legal eu achei que você pode melhorar nisso não se ofenda mas entenda como um ato de amor nunca ache que você já sabe de tudo porque o corpo de Cristo é assim essa interação eu vou te ajudando e você vai me ajudando eu diria também para você pensar no irmão que está ao lado quando alguém é imodesto ele certamente não está pensando na pessoa ao lado se ele está esbanjando riqueza ele não está pensando na outra pessoa se ele está esbanjando um conhecimento uma intelectualidade ele não está pensando na outra pessoa se ele está revelando demais o seu corpo ele não está pensando na outra pessoa apenas em si na vaidade do seu coração então eu diria vista uma roupa olhe no espelho e pense no outro pense em amor pense como um cristão o que essa pessoa vai ver o que essa pessoa vai entender sobre as minhas roupas o que essa pessoa vai sentir se não for algo bom não use também eu diria converse com irmãs maduras e irmãs maduras que nos ouvem aqui a bíblia fala que na multidão de conselhos há sabedoria precisamos de mulheres conselheiras mulheres dispostas a ajudar precisamos de pessoas humildes para ouvir conselhos de outras pessoas e por último eu diria qual é o fim do ser humano qual é o fim do homem se não glorificar a Deus e gozá-lo para sempre então vale a pena um coração orgulhoso um coração vaidoso vale a pena usar uma roupa para chamar atenção causar sensualidade despertar olhares e você se sentir realmente poderosa sentir amada desejada toda bonitona vale a pena olha a sua vida é tão curta e tão passageira nós temos poucos anos de vida para desenvolver um caráter uma mente de Cristo pense no fim último do ser humano pense na eternidade coloque seu olhar mais lá para frente não no agora não no que o espelho está mostrando como a Bíblia vai falar no que é incorruptível então ao invés de focar naquilo que você está vendo um corpo todo malhado uma roupa muito reveladora pense naquilo que é eterno e com certeza você vai rever isso o fim último do ser humano é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre então que as suas roupas não sejam algo que é mais importante para você que aqueles elogios que você vai receber aqueles olhares que você vai receber não seja aquilo que nutre o seu coração mas sim aquilo que vem do Senhor as bênçãos que vem do Senhor que possa nutrir o seu coração então isso eu diria para as nossas irmãs amém muito obrigada porque você aceitou o nosso convite dava para conversar mais um tempão ainda sobre esse tema e antes de terminar eu queria te dar um presentinho eu queria te dar um presente para todas as nossas convidadas que lindo para você guardar lá na sua casa e lembrar da gente tem tudo a ver o versículo com o que ela falou hoje tem que ser eza que a serva do Senhor cumpra-se em mim então a gente sempre fala para as meninas que a gente tem que aprender a dizer sim para a vontade de Deus e não para as nossas vontades então tem aí dentro o quadrinho do podcast para você levar depois e ficar lembrando da gente Carol obrigada por esse presente amei vou guardar com muito carinho e foi uma oportunidade riquíssima realmente o tempo passou muito rápido mas foi muito proveitoso então que alegria estar nesse podcast aqui eu espero que quem ouviu possa ter refletido um pouquinho sido alimentado e que o Espírito Santo que aquele que trabalha em nós possa estar trabalhando na minha na sua vida e naquelas pessoas também que nos ouvem através desse podcast amém e agora tem um recado para você que assiste a gente toda semana fala sério você precisa pegar esse link e mandar para um monte de gente porque eu tenho certeza que tem alguém perto de você ou você mesma que precisa pensar muito sobre este tema e depois gente chama as amigas vamos conversar sobre este tema que ele é muito importante muito necessário então pega o link não esquece a gente não vai terminar o podcast quando você não mandar brincadeira e não se esqueça que eu e você temos um compromisso aqui todas as semanas eu espero você aqui na semana que vem um beijo tchau tchau tchau